O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Estudos clínicos comprovam que a Kidenga, vacina produzida pelo laboratório japonês Takeda, tem uma eficácia geral de 80,2% para evitar contaminações e de 90,4% para prevenir casos graves. O produto previne contra quatro sorotipos existentes da dengue e é fabricado a partir de um vírus atenuado, ou seja, mais fraco e incapaz de desencadear a doença. São necessárias duas doses com intervalo de 90 dias para completar a imunização. Mas por causa da baixa capacidade de produção, o número de doses enviadas pelo fabricante não é suficiente para a cobertura vacinal no país. Foram enviadas apenas 6,5 milhões de doses. Por isso, o governo escolheu inicialmente como público-alvo as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. É porque essa faixa etária concentra o maior número de hospitalizações por dengue, ficando atrás apenas dos idosos. As vacinas já estão no país e a distribuição será para 521 municípios com alta incidência da doença. Vale lembrar que as pessoas com mais de 60 anos não têm indicação para receber o imunizante em razão da ausência de estudos clínicos. A quidenga também é contraindicada para gestantes e mulheres que estão amamentando. Quer ficar bem informado? Acesse nosso site tatiaia.com.br e o nosso canal no YouTube. Gusto E. Gusto E. Gusto E. Gusto E. Gusto E.